Olá, aqui é o Victor Palandre e nesse vídeo vamos abordar Copywriting para dentistas. Como usar a Copy para que você consiga trazer mais pessoas para o seu consultório e colocar mais grana no bolso. Então, vamos lá! Os dentistas são peça importante hoje na sociedade e usar Copywriting nesses casos é fenomenal, fantástico, tá? Por quê? Porque ele envolve um lado muito emocional. A verdade é que 90% das pessoas que vão ao dentista não vai por causa de saúde bucal, vai por causa de estética, esse é um ponto. Por mais que ela diga, ah, eu tô vindo aqui pra tirar a cárie, beleza, é saúde, é saúde, mas ela não tá preocupada com a cárie em si, ela tá preocupada e se meu dente fica feio, e se quando eu sorrir tiver um buraco, e se quando acontecer alguma coisa, entendeu, vai ficar zoado. Então, o lado ali, beleza, eu tô indo por causa de saúde, ok, pra tirar o tártaro, tirar isso, tirar aquilo, mas o foco é justamente, eu quero ter um sorriso bonito, eu quero que as pessoas não se incomodem com a minha boca, eu quero ter um hálito fresco pra não incomodar os outros. Então, tudo, na verdade, que se baseia ali a ida ao dentista é pensando em terceiros, é pensando na autoestima. E isso é bom pro dentista, porque aqueles que conseguem trabalhar bem esse lado da venda emocional são os que mais conseguem ganhar dinheiro, porque eles fazem um monte de cirurgias, eles ajudam a deixar o sorriso mais bonito, fazem raspagem, um monte de coisa, e a galera acaba pagando preços elevados. Porque, pensa, a pessoa às vezes se incomoda tanto, ela não consegue sorrir porque ela tem vergonha, ela vai pagar 2, 3, 4 mil reais pra resolver isso, sabe, 10 vezes de 300 reais, ela consegue encaixar às vezes no orçamento dela. Então, é um preço alto, mas que ainda assim é acessível e a pessoa vai pagar pra realizar o sonho. Então, o dentista tem que trabalhar a copy muito por conta de transformações, antes e depois, uma ferramenta fantástica pro dentista. Então, antes um sorriso feio, depois um sorriso bonito. Monta essas imagens, publica no Instagram, divulga nas redes, coloca em todo lugar pras pessoas verem. Outro ponto, às vezes explicar melhor os nomes difíceis, porque o dentista ainda tem muito técniquês, eles falam do nome difícil, só tem que fazer a cirurgia não sei o que, a cirurgia não sei o que lá. O ideal seria se eles conseguissem se comunicar melhor, se conectar melhor com o público. E, às vezes, criar até um quiz, né? Eu quero melhorar meu sorriso, eu quero dentes mais brancos, eu quero isso, eu quero aquilo. Aí, quando você clica, te explica, olha, a gente tem esse daqui que funciona assim, tem a lente dental que é assado, tem isso que é desse jeito. Então, às vezes, falar mais a língua do seu cliente é um ponto importante da copy, e é persuasão, porque se a pessoa não entende o que você vende, não entende suas opções, seus produtos, ela não vai conseguir, às vezes, saber tudo como você pode ajudá-lo. Então, simplificar é um ponto essencial e que eu vejo que muitos dentistas deslizam. Outro ponto também muito importante é trabalhar a questão de autoridade. Então, é explicar para as pessoas a mudança, explicar como funciona, o que pode acontecer, fazer posts relacionados a, olha, você sabia que se o seu sorriso é curto, você pode fazer desse jeito para ele ficar mais largo? Ou então, se o seu dente aparece pouco, existe um procedimento que tira um pouco da gengiva para o sorrisão ficar maior? Você sabia isso? Sabia aquilo? Explica, traz conhecimento, coloca informações que realmente agreguem na vida da pessoa, porque quando ela precisar fazer alguma operação, alguma coisa, ela vai preferir aquele que educou ela, que conversou com ela, ela que foi paciente e não qualquer outro dentista. Então, você vai construir uma marca, construir um posicionamento muito mais humano, um posicionamento de quem explica, um dentista que é mais solidário, um dentista que é paciente. Então, tudo isso vai acabar auxilindo a criar uma marca mais forte e também ter autoridade, porque se você é capaz de explicar para muita galera, se você é capaz de ter muitos seguidores e assim você desenvolve uma postura legal nas redes, as pessoas vão ficar mais interessadas e vão acreditar mais fácil no que o dentista propuser, no que o dentista falar, tá bom? E outro ponto também muito importante é caprichar na imagem, caprichar na forma como se coloca, porque foto bonita faz toda a diferença hoje em dia e também persuade. Você consegue transmitir emoções pelas fotos, então é colocar foto legal, colocar foto bonita, trazer também um lado humano para o dentista, no sentido de a foto com a família no parque, uma foto bonita, tá? Não é aquelas fotos toda feia e tal, não, foto bonita mesmo, a família sorrindo, aquele sorrisão, todo mundo com sorriso bonito, porque isso vai mostrar que o dentista tem família, o dentista é gente boa, caraca, ele mora no Ibirapuera, nossa, ele está lá no parque, eu vou todos os domingos, e assim você vai criando mais um laço também, que ele sai do laço só profissional, porque ninguém gosta de se relacionar com o CNPJ, as pessoas gostam de se relacionar com pessoas de verdade. E hoje, um cara que eu vejo que faz muito isso, até já passei com ele, é o doutor Fred Nicasio, você pode até pesquisar no Instagram dele, ele é um cara que é referência em dermatologia, mas se você for olhar o Instagram dele, ele tem muita autoridade, ele tem um posicionamento muito legal, e ele não fica toda hora lá só postando dermatologia, dermatologia, não, ele posta conteúdo bacana, ele se posiciona em relação ao racismo, ele mostra que ele vai para as festas, foto dele no carnaval, então você se afeiçoa ao doutor Fred, não só como aquele doutor chato que sabe muito, mas como doutor gente boa, que você gostaria de estar convivendo, aquele cara que você fala, pô, esse cara no churrasco deve ser gente boa, então se você também construir isso, muito mais do que só aquela parte dura e chata do profissional, vai perceber também que vai se tornar muito mais desejado pelas pessoas, vai se tornar muito mais humano, muito mais legal, muito mais divertido, e isso auxilia a construir uma marca pessoal de médio e longo prazo, tá bom? Então é isso, bora trabalhar, colocar em prática, um forte abraço, e a gente se vê no nosso próximo vídeo, até logo, tchau, tchau,